Deputado, o senhor foi contra a reforma tributária, foi um dos únicos deputados republicanos da bancada de 13 do Distrito Federal a votar contra, por quê? Eu acho que a reforma tributária teve avanços, teve aspectos positivos, como a questão, por exemplo, dos medicamentos, a questão dos profissionais liberais e conselho, que vai ter uma lei complementar para baixar a líquida de 30%, a questão da cesta básica. Mas, enquanto a partida, nós tivemos muitas isenções, muitas questões pontuais, muitos sistemas diferentes. Então, como não é possível você votar separadamente, no conjunto da obra, a minha posição foi contrária. Agora, daqui para frente, qual é o andamento do ponto de vista parlamentar, principalmente na execução da promulgação da PEC? Então, após a promulgação, tem vários itens que precisarão ser disciplinados, muitos deles por lei complementar, que, inclusive, exige um coro mais qualificado que a maioria absoluta dos deputados e dos senadores.